Música Uma procissão com ícones de todas as capelas e paróquias marcou o início da celebração em homenagem ao padroeiro São Josafat. A procissão foi recepcionada em frente à igreja por 400 crianças da comunidade. 400 crianças, penso eu que a organização da paróquia colocou 400 crianças para justamente simbolizar os 400 anos do martírio de São Josafat. Mas por outro lado, me alegra porque essa paróquia tem muitas crianças e colocar essas crianças, catequizar, mostrar o caminho da fé, da espiritualidade é tudo que nós podemos mostrar. Por isso, assim, eu saúdo todas as crianças, cumprimento e abraço a todas porque muitos dizem assim, é o futuro da nossa igreja, eu diria assim, é o presente porque hoje eles mais que enfeitaram essa celebração. Após a recepção, aconteceu a bênção dos ícones e da estátua do padroeiro São Josafat, em alusão aos 400 anos do seu martírio. As festividades de Prudentópolis sempre foram muito bonitas, sempre muito bem preparadas, né? Os paróquios, os anteriores, o atual, sempre muito dedicados para fazer a melhor celebração possível. E é claro, aqui tem muita gente boa e preparada e competente para essas coisas. As irmãs, as catequistas, as consagradas do Instituto, as leigas. Então, sempre fazem o melhor possível, né? Que deixa a gente, assim, com espírito mais elevado e até emocionado. Muito bonito, todo mundo, toda paróquia, não vou citar agora, lembrar os nomes, toda paróquia como um todo, né? Merece esse reconhecimento e esta gratidão. E é claro que o que importa mesmo é a motivação, né? O espírito que animou toda essa gente a preparar essa belíssima celebração. Celebrar São Josafat, nós podemos tirar desde o ensinamento para a família. A família ensinou as verdades da fé e mostrou o caminho da igreja para o pequeno João, que posteriormente veio ser chamado Josafat. Ele é exemplo para a vida monástica, porque no tempo dele, a vida monástica estava em decadência e ele no mosteiro, através das orações, penitência, sacrifício, ele tentou e renovou a ordem basiliana. Ele é exemplo de padre, porque pastoralmente sempre buscou e rezou pela unidade da igreja. E como bispo, além de buscar a união com a igreja de Roma, ele também foi assassinado justamente por buscar essa unidade com a igreja. E celebrar hoje isso, significa viver a sinodalidade, a união que a igreja justamente este ano celebrou no sínodo que aconteceu em Roma no mês de outubro. Então, celebrar São Josafat é buscar a unidade, é buscar a paz, é viver o amor. Música 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 Música